Pra ser sincero, não espero de você Mais do que tocação, beijos sem paixão Crimes sem castigo, aberto de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero, não espero que você Minta, não se sinta capaz de enganar E não se engana a si mesmo Nós não temos os mesmos defeitos Sabemos tudo ao nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crime perfeito, não deixa suspeito Pra ser sincero, não espero de você Mais do que tocação, beijos sem paixão Crimes sem castigo, aberto de mão Ainda bons amigos